e escute para você receber isso que é profético porque se Deus não fez ainda o que eu quero é porque Ele está fazendo o que eu preciso se Deus não agiu no que eu quero é porque Ele está agindo no que eu preciso aí Deus está olhando para ele e está dizendo mergulha, porque no sétimo eu vou tirar a lepra mas no primeiro eu vou tratar